Há pessoas que aparecem, outras pressas somem Vou falar de um senhor, trata-me porque é uma ordem Rebobinemos nada, porque nem sempre foi assim Desde o primeiro episódio, emoção do início ao fim Audição, uma discussão hipoptingente Resultado não, apesar do puto, o sebo é de persistente Ele fugou-se e marcou-te mesmo, sendo um só miúdo Queria conquistar o mundo, por isso acreditaste neste puto Quando poucos te apoiaram, por razão o passaste Ele não canta rima, porque é a segunda oportunidade Dentes a seis, um puto sem nenhuma maturidade Dentes chegou aos ouvidos, nunca ligaste à idade Viste em mim, garri, vontade de mostrar minhas letras De sempre que me vi, é estar com papel e caneta De todas as rimas revelarem o cabo de mim Mas a verdade é que elas hoje, são todas perdi... Obrigado pelo tempo, tu nem fizeste-me chegar Onde eu nunca pensei, ajudaste, acima de tudo acreditaste E termina esta carta, obrigado, obrigado, obrigado Obrigado pelo que eu me tornei, fizeste-me chegar Onde eu nunca pensei, ajudaste, acima de tudo acreditaste E termina esta carta, obrigado, obrigado Hoje provaste a muitos o porquê da tua aposta Não acreditava em nós, terceira gala foi a resposta Progredimos e evoluímos, deixas-me ser eu mesmo Às vezes discutimos e até perdes algo no cabelo Amizade, uma história incrível, rap nas galas, impossível Trabalhámos o impossível, apenas tornou-se possível Sabes que apesar de novo tenho sorte de chegar ao topo Frizo, agora minha vida tem um sentido Acabo o manuscrito, assinado, o perfil agradecido Obrigado pelo que eu me tornei, fizeste-me chegar Onde eu nunca pensei, ajudaste, acima de tudo acreditaste E termina esta carta, obrigado, obrigado, obrigado Obrigado pelo que eu me tornei, fizeste-me chegar Onde eu nunca cheguei, ajudaste, acima de tudo acreditaste E termina esta carta, obrigado, obrigado, obrigado 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 Obrigado